Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Um, dois Aqui, Cris Pra trás Já, tchau Pra onde você foi, Cris? Eu te perdi Eu entrei num bunker aqui, véi Olha Eu entrei também Tem várias salas no bunker Ih, mano, tem um bicho aqui no bunker Eu tô te vendo, Cris Você sabe pra onde a gente tá indo? Não sei não, vem aqui Tô indo Vamos ver Onde a gente tá indo, meu Deus Vamos esconder aqui atrás, Cris Ninguém vai ver a gente Não dá pra empurrar Aqui tem mais Dá pra ir? Não Vou ficar aqui agachadinho Nesse cantinho Já chegou um cara aqui, véi Não, cara Não Não dá pra ir pra ir Será que viu a gente? Não, imagina Não, nem viu, não What? Só duas setinhas azuis Cris, você sumiu Caraca Eu tava olhando pra frente Fica aí num canto, fica aí num canto ali, ó Isso Oh, você bugou? Buguei Você consegue me ver? Eu consegui, mas não consigo sair Você tá me vendo? Sim Você tá com o ombro pra cima e dentro da parte de cima aí da parede Eu já percebi que não dá pra ter muito lugar pra se esconder aqui, não A gente vai ter que contar com o tempo Como que você conseguiu ficar bugado assim, véi? O mapa não ajuda, né? Então, sei não Eu nem sei que eu tô bugado Eu tô nem sabendo Eu só vejo Nossa, você tá ficando cada vez Vai pra cima, véi Vai pra cima? Espero que eu suba logo, não tem Daqui a pouco eu só sou as perninhas Sério? Sim Então tu não tá me vendo Eu vejo Do seu cotovelo pra baixo Ah Tinha que ser só os pezinhos Pra eles conseguirem subir mais Ainda falta muita coisa pra ver só os pezinhos Droga Nossa, o mapa é muito pequeno, mano Não sei como é que a gente vai conseguir esconder aqui, não Esse bunker aqui, eu acho que vai ser o lugar que a gente vai ter que esconder toda hora É meio óbvio aqui, mas talvez Às vezes o lugar óbvio É escondível, sabe? Talvez pode dar certo Se der certo vai ser bom Tem uns posters muito estranhos aqui na parede, Cris Tem uma pombinha do seu lado, você já viu? Tô vendo só aquele cara agachando e levantando Ele tá aqui ainda? Tá me dando agonia já O que que ele acha que ele vai fazer levantando e agachando? Sei lá Vai entrar pra baixo da terra Olha lá Não pode se mexer, mano Ele tá com fogo no rabo Tá com fogo no rabo Olha, vamos ganhar, velho Pô, velho, não acredito, Cris É Ah, 20 segundos Qualquer coisa você vai ganhar, tá? Eu ainda tô meio em risco aqui 15 segundos? Ih, é o ciclo aí Fudeu Corre, Jean Corre, Jean Corre, Jean Sai correndo, Jean Vou ficar agachadinho aqui Sai correndo, Jean Ele tá vindo pra cá Tem ciclo aqui Vamos ver se tem alguém aqui Oi, de casa Tem ninguém aqui Caraca Ok, Cris Agora eu vou ficar aqui agachado levantando Não Como é longe, né? O pessoal Ok Por favor, não seja o ciclo Aí, não sou Vai, 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 vai Essa porta vai pra onde? Opa, tem gente aqui Tem gente aqui? O que que tá pegando, Cris? Ah, você é o ciclo? Não sou, não Holy shit Holy shit O rode vai acabar muito rápido O rode vai acabar muuuito rápido Ou não Ah, velho Eu não tô achando onde que é que é o bagulho A gente deve estar naquela sala ali Só pode, velho Ah, eu nasci no bunker já Nasci no bunker? Sim Não, eu nem sei como é que vai pra esse bunker Não vem pra cá, não, Cris Dica, viu? Que eu tô aqui dentro Sério? É, sim Nasci dentro dele Ah, achei aqui Tem outro ciclo saindo aí Que eu nem sei como é que eu peguei Não é pelo... Isso eu peguei É pela parede Ah, me pegaram, velho Tá vendo esses arrombados? Se não deixaram entrar Agora eu vou pegar todo mundo que tá aí dentro Cadê? Não tem mais ninguém aqui dentro, velho Era só esse cara aí Não, aqui dentro do lugar Sabe onde eu tô? Olha lá Sei lá Aqui, ó Se não deixaram entrar Aí, bem feito, ó Ó, ó Irmão, os caras botaram uns 50 de barril aqui, velho Dentro de uma sala? Sim Caraca, que sala é essa Que o povo leva o barril pra escola, velho Perfeito, agora Agora Ali já Põe pela porta, olha Eu nasci bem aqui, velho Nesse lugar Como, sí, que? Sim Aí eu desci aqui assim, ó Aí eu peguei alguém pela parede aqui atrás, ó Atrás da parede Eu peguei os caras aqui Alguém me pegou aqui Eu peguei o cara ali Ok, vai ter gente dentro da escola também Vamos lá ver Com certeza vai ter gente Claro Não tem ninguém mais lá embaixo Só falta aqui agora Aqui não tem Uai Será que o povo achou algum lugar secreto? Falta dois caras, Cris Uai Sai, sai Vamos ver se tem outro banheiro aqui Ah, não é possível? Não Aonde que esses dois caras acharam o lugar secreto? Ah, vai ver Tem passagens secretas nesses mapas Nossa, achei uma sala aqui com muita tranquila, velho Desenharam um gato no quadro ali, ó Sim, aqui também Essa escola é ela Boa, hein Caraca Que é descu? Oi Olha o tanto de coisa aqui Tá cheio de coisa aqui, velho Não, mano O que vocês estão fazendo? Sai daí Sai daí, cocôzão Vou dar pro respeito aqui mesmo Sai Pô, não é possível Você tá lá no bunker, já, pô Sai, cara Ah, meu Deus do céu Só vocês deram olhando a gente Não, deram olhando a você Porque você que tá sendo o bunker Eu desci aqui no bunker também Olha lá, acabei de ouvir um tout Tem um monte de sala aqui, já Você entrou em todas as salas? Não Ah Eu não sabia que dava pra entrar, não Nem entrei, mas sabia que dava pra entrar Pô, não sabia não, velho Saca nisso, abre a porta primeiro Eu tentei apertar aí na porta A porta não abria Ok Pegaram Beleza Caraca, agora a gente sabe que dá pra entrar Tem que achar onde que é Embaixo é um lugar mais seguro Opa, já nasci aqui Opa, também nasci Ah, não Morri e nasci de novo Aconteceu a mesma coisa comigo Eu nasci lá dentro da escola Eu morri e nasci aqui no bunker Ok Mas essa sala é ruim, dá pra ver pelo vidro Sai do que, cara? Bom, todo mundo entrou dentro da sala, velho É, vai entrar você Eu não aguento aí, não Vou ficar aqui, não, velho Puxar a porta aí Essa sala aqui Essa sala aqui é boa Essa porta aqui Cacachado aí, cara Que salva vagabundo Pegamos a cadeira Colocar na frente da porta Rezar pra que bugue algum seaker Se for seaker Eu tô dentro de uma sala aqui, viu Só pra avisar Não vai dar muito certo pra mim aqui, não Opa Todas as cadeiras da sala E monitores estão em frente à porta Me escondi aqui também Me escondi que escondi Demais E o seaker não vai me achar Aqui atrás O seaker já abriu a porta aqui da minha sala Sério? Sim Pô, mas esse seaker tá muito rápido, velho Ah, velho Não é possível Não deu certo, criança Droga Pô, agora eu não consigo sair da sala, velho Que eu tô indo tranquilo aqui Vai, sai, sai Não, não, cara Ah, velho Vai ter que dar speck Não, cara Me ignora Pronto Vacilando a escola Aproveitar e ver se tem alguém aqui em cima Queria estar lá embaixo? Já já vai fazer o trabalho de olhar quem tá lá embaixo Seaker lá Cara, obrigado Você é muito gentil Achei um siki aqui muito gentil, já Deixa você escapar? Ele tá me escondendo Ele tá me camuflando Tô com dó, deu Eu acho que ele tá te guardando pra mais tarde, Cris Você tá cheio agora Tá cheio? Tá guardando mais tarde? Sim Alimento agora? É urso? Urso que faz isso, né? Urso? Não sei, tem uns animais que faz isso Eu acho que é cachorro, né? Quem guarda o osso pra mais tarde Sim Se guarda pra mais tarde Pô Só faltam dois caras, velho Nesse colo não tá Ai Não, o cara me pegou Vou pegar o outro lá que eu sei onde o outro tá Onde que tá? Oi Eu não posso ganhar tu também, não